Praia do sino. Oi gente, estamos aqui na Ilha Bela. Isso aqui é praia do sino. É da pedra do sino. Bell Beach. Então vamos lá. Se você pegar alguma coisa de metal ou até uma pedra e bater nas pedras aqui, elas fazem um barulho de sino. Like a Bell. Vamos lá experimentar pra gente. Sim. Bell Beach. Praia do sino. Estou ocupado agora. Estou ocupado agora. Estou ocupado agora. A Folha dele não tem... Amém. Música Então gente, vamos lá para o centro da Vila. Vila Ilha. Centro da Ilha Vila. Para comer sorvete. Olha o nome dela. Ela é bela. Olha. Olha. A cruise ship. Navio de passageiros. Navio de turismo. Aqui na Ilha Bela sempre tem nessa época do ano. Às vezes tem três. Que legal. É. A closer look to the cruise ship. Tadá. Muito bonita. Olha. Olha. Tapioca com banana e Nutella. Tá bom. Panda ai. Olha. A big ship. And a baby boat. Olha. A pessoa para embarcar na cruise ship. Um navio. De passageiros. Sem turismo. Sim. Está aqui o Panda. Vamos lá embarcar e Panda. Eu nunca tinha visto. Ameríso. O eu nunca tinha visto. Uau. Um navio é malo. Porque dormiu. É cheias. Um navio é malo. A espada bolhalbhinapo. eu vindo Tchau.